Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e a gente continua com as nossas ideias de material escolar e hoje a gente vai customizar um caderno com fitinhas coloridas, gente, aquelas fitinhas coloridas que a gente compra, tipo fitinha de durex, só que ela é coloridinha, eu vou mostrar pra vocês como que ela é, peraí. Essas fitinhas assim, meninas, olha só, tá vendo que a gente compra em papelaria, lojinhas baratinhas, essas aqui eu comprei um joguinho numa lojinha de 3 reais aqui da cidade, veio várias dessa fitinha aqui e a gente customizou um caderno com ela e ficou muito bonito. Olha só o nosso caderninho customizado, que lindo, meninas, olha só, gente, todas com a fitinha, olha, vou aproximar pra vocês verem, tá vendo só, gente? Olha só, gente, que lindo que ficou, ó, e aqui atrás do caderninho, e aqui a gente colocou, ó, corações, acho que tá, não, tá certo, ó, ficou bonito, né, meninas? Então, bora lá conferir o passo a passo do caderninho, já deixa bastante joinha, se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais aqui, gente. Não se esqueça do joinha, meninas, assim vocês estão ajudando o meu canal a crescer, é, comente aí nos comentários o que vocês acharam do caderno, tá bom? Então, bora conferir esse vídeo que tá bem legal, bora lá comigo. Então, meninas, vamos tá customizando esse caderno de capa dura com as fitinhas, são várias fitinhas de vários modelinhos, e vamos dar aquele up pra deixar o caderno bem bonito, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha só, que bonitinho que ficou, meninas. Agora eu usei um papel de cartolina, e eu cortei uns corações pra gente tá decorando o caderno. Vou passar a cola, e eu vou tá colando três corações na frente, e depois eu vou tá decorando dentro do caderno, pra deixar ele bem... E ficou assim o nosso caderno, todo bonito, todo enfeitado com fitinhas coloridas e corações, meninas. Olha que lindo que ficou. Então, é isso aí, tá bom? Tchau, 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 tchau.